Conexão Itajubá, Panorama FM, está recebendo aqui mais uma vez o pessoal do grupo Denários, é Moisés Vassalo, professor Moisés Vassalo do IEPG, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia a todos os ouvintes da Panorama FM. E de volta aqui aos nossos estúdios, ele sumido, professor Victor Valério, professor Victor Valério. Bom dia Otávio, bom dia aos nossos amigos do programa Panorama, da Rádio Panorama, do programa Conexão. Tinha esquecido, né? Vamos fazer a sua folha de, você vai perceber essa garrafa na sua folha de pagamento. Eu tenho que tomar o time, né Otávio? O nosso assunto é um assunto sobre o qual já conversamos aqui e ele fica cada vez mais sério, mais importante, aliás, importante ele sempre foi, tanto que é o tema principal do do desse nosso bloco, que é educação financeira com apoio do Denários. Mas e aí, Moisés, educação financeira para a rede pública municipal? Exato, Otávio, a gente teve a felicidade de concluir esse projeto recentemente, né? Há duas semanas atrás, então onde foram treinados, treinadas trinta e quatro professoras do quinto ano da rede de ensino fundamental municipal, ou seja, todas as professoras, a totalidade dos alunos, então. Toda a rede, então. Toda a rede municipal de Itajubá. Perfeito. Todas as professoras e mais de oitocentos alunos envolvidos apresentando trabalhos, aplicações práticas de conhecimentos financeiros, né? Educação financeira que eles aprenderam aí durante três meses de um curso acompanhado entre o grupo Denários e esses professores atuando em conjunto com as crianças. A gente tá até deixando com você, Otávio, um vídeo de encerramento, se você puder divulgar lá na página do Conexão, com os trabalhos das crianças, né? Envolvendo educação financeira. Olha que bacana. Quantas crianças mais ou menos? Mais de oitocentos. Nossa, cara, foi a rede inteira então, né? A rede inteira. Mas como é que funcionou? Vocês, na verdade, capacitaram, hein, Victor? As professoras? Isso, Otávio. O projeto, Otávio, na realidade, parte do entendimento de que a educação financeira é algo que deve ser internalizado e que é um processo de longo prazo. Se a gente faz um curso simples, rápido, a pessoa até aprende, pratica, mas se isso não é levado ao longo do tempo, ela acaba por deixar de lado os entendimentos. Então, há um esforço do grupo Denários e nesse projeto específico junto à prefeitura de transformar um projeto contínuo e de longo prazo a partir das professoras, elas ganham a capacitação, internalizam o conhecimento e depois, de forma transversal, elas repassam aos estudantes, né? Eu digo de forma transversal porque ali haviam professoras de diferentes abordagens, disciplinas e elas trabalham a educação financeira a partir dessa, desse olhar múltiplo também, né? É isso que eu ia perguntar, a rede municipal, as professoras todas foram capacitadas ou professoras de determinadas áreas, por exemplo, a professora de português, não a professora de matemática foi capacitada, a professora de geografia não foi, pela professora de química, se bem que ensino fundamental não tem essas coisas mais, de cálculo ou alguma coisa assim, foi capacitada, como é que funcionou? Otávio, todas as professoras do quinto ano. Ah, então tem uma faixa etária pra isso. Exato, né? Então, esse privilégio, essa, né? É um privilégio, mas esse tipo de capacitação, aliás, esse tipo de ensinamento vai ser passado para alunos de que faixa etária? Então, Otávio, de ainda, não são nem adolescência, são crianças, né? Mas que, às vezes, a gente associa a educação financeira a, muitas vezes, a temas complexos, como juros, inflação, economia, investimentos. Elas vão aprender isso? Não, não. Por quê? Elas estão numa idade em que os conhecimentos de educação financeira estão muito mais associados com a prática, com o dia a dia, com coisas mais simples, do tipo planejar, poupar, não gastar além do que tem. Então, são conceitos simples, reutilizar, reciclar, economizar, então, planejar junto com os pais, com a família, né? Então, não é que a gente ensinou conceitos de finanças, que a gente está acostumado até a tratar aqui no nosso quadro, né? Mas, não, são coisas simples que estudos mostram que quanto mais nova a criança recebe esses ensinamentos, menos susceptível ela vai estar a desequilíbrios financeiros no futuro. E esse desequilíbrio financeiro está vindo cada vez mais cedo para os nossos jovens, que têm acesso hoje a bancos digitais, a muita informação associada a consumismo na internet, né? Então, cada vez mais estão se tornando endividados e, muitas vezes, inadimplentes mais novos, né? Então, acessando o crédito mais rápido, com mais facilidade, se endividando mais rápido, né? E se tornando inadimplentes mais rápido. Então, é mudança de hábito. É, é importante ressaltar que são conceitos simples, mas não menos importantes, né? Exato. É quando, é na fase em que a criança vai começar a ter o entendimento do fluxo de caixa, propriamente, de que, em alguns casos, o que ela quer comprar, não necessariamente é possível, quer dizer, vai ajudar os pais, né? Ou é viável naquele momento. Então, são conceitos simples, mas não são menos importantes. Isso aí, incutido já nessa nessa idade, que acho que quem tenha nos ouvido, né? Nessa faixa de onze, nove a onze anos, não tenha ouvido você dizer que são crianças, que eles não gostam. Os pré-adolescentes, vamos dizer assim. Mas, já começa a dar pra eles uma noção, exatamente, do que pode, o que não pode consumir, pra, e isso vai ser uma grande avalia, não só pra eles, como pros pais também, né? Nós temos relatos, Otávio, com o fim do projeto, de crianças que falaram, olha, antes minha mãe nem me levava do supermercado, porque eu ficava pedindo as coisas, e agora eu, inclusive, tô auxiliando ela, do supermercado. As compras. Então, é um projeto amplo, e que invade, que é internalizado pelo professor, depois pela criança, e essa criança leva esses conceitos pra família. Então, é, a gente tem observado resultados bem interessantes, bem positivos. Agora, essa capacitação, Moisés, ela vai ser constante pros professores, ou fez uma vez, só acabou? Nunca mais? Não, Otávio, a ideia é que o, o, a capacitação foi feita uma vez, os professores continuam mesmo, mas eles continuam recebendo material para todo ano replicar, né, essas atividades, eh, de educação financeira nas escolas, né? A capacitação, à medida que o professor foi capacitado, ele está apto a, a tratar dos temas, né? O que ele precisa é de material de apoio pra implementar as atividades. Mas isso vai virar, eh, vai entrar pra grade escolar? Sim. Da rede municipal? Porque, às vezes, o professor fica capacitado, guarda o conhecimento no bolso, fica na dele e usa em casa, né? Exato, Otávio, no ensino médio, isso já tá fazendo parte da nova grade curricular. Tá na grade. Tá? No ensino médio. No ensino fundamental, ainda não é, eh, necessário a inclusão, muito embora vários colégios, principalmente os particulares, já estejam incluindo esse tipo de discussão, né? Ah, a ideia aqui é que os professores da rede municipal, né? Todo ano, desenvolvam essas atividades com as suas próximas turmas, como desenvolveram esse ano. Agora, eh, soma uma perspectiva pedagógica, Otávio, é importante a gente pensar também da seguinte maneira. Às vezes, a educação financeira, no ensino fundamental, não é uma disciplina, ou seja, você não tem a matéria de educação financeira. Não obstante, com essa capacitação dos professores, nos, eh, temas da, das disciplinas, português, matemática, história, geografia, pode ser abordado algum percurso, alguma característica da educação financeira. E, e isso também tem os impactos positivos no entendimento dos, dos estudantes, né? Cuidado que o bosta aqui monitorando. Já que, ó. Grande Otávio, mais uma vez, obrigado pelo apoio. Foi um excelente projeto que tem, que, em que todos ficamos emocionados pelos resultados. Grande abraço, embaixador André Medeiros. É, eu fico especialmente emocionado, André, com o, com o, com o André, que tá nos assistindo, e Otávio, com esse projeto, porque os meus pais são professores do, da rede pública, de ensino médio, de ensino fundamental, e a gente realmente observa que esse projeto é um projeto que impacta na sociedade, que impacta na vida desses professores e desses estudantes. Então, é muito legal. Com certeza, isso pode ser super legal. Então, por enquanto, não tá na grade, mas a ideia é de que vem a entrar, né? Exatamente, né? E o principal, a gente plantou ali a semente, as turmas colheram frutos que eles ficaram, as próprias crianças ficaram emocionadas, então, teve turma Otávio, que conseguiu organizar um esquema de receita de dinheiro via bazar, que paga a formatura deles em um buffet com salgadinho, brinquedos, docinhos, ou seja, eles vão ter uma festa de formatura que os pais não colocaram dinheiro. As crianças se organizaram pra poupar, fazer atividades onde elas conseguiam algum tipo de receita e pagar uma festa de formatura, né? Então, é isso, é planejamento de curto prazo, médio prazo e longo prazo, incutido aí nas crianças e todos, no final, saem felizes, né? Então, você vê criança, nossa, a gente conseguiu realizar um primeiro sonho nosso, com o planejamento. Que bacana, muito legal, olha, parabéns, aqui eu faço, dou os parabéns aqui ao embaixador André Medeiros, né? Porque eu sei que é o cara que tá, que faz o gerenciamento, coordenação de todo esse projeto, mas eu parabenizo também, vocês dois, o Moisés e o Victor, por estar desenvolvendo essas coisas tão bacanas pra sociedade e tento estar aqui através do Conexão Itajubá, nas ondas da panorama, passando essas informações super importantes. O futuro do país depende disso, depende de que o seu povo tenha esse tipo de educação, isso vai evitar uma série de problemas, uma série de dores de cabeça, uma série de estresse, aí a pessoa, como nós já falamos aqui no programa anterior, não vai ficar careca, não vai ficar infértil, não vai ter uma série de problemas que ela tem com esse mundo contemporâneo. Moisés, obrigadaço, parabéns mais uma vez por ter vindo. Obrigado. Não vale a parabéns por ter vindo, não, parabéns pelo projeto, obrigado por ter vindo. Obrigado, Otávio, pelo espaço, pela divulgação e obrigado também a toda a equipe de Denários, né? Os outros técnicos administrativos, o Leandro, a Fabienne, o Davi, que também ajudaram muito nesse projeto. Valeu, Victor, até breve. Valeu, Otávio, muito obrigado. Parabéns aí também pela sua participação no projeto. Obrigado. Esse foi o pessoal do grupo Denários, professores Moisés Vassalo e Victor Valério, participando aqui do Conexão Itajubá, no nosso bloco dedicado à educação financeira, no Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama. Tchau, tchau. Tchau, tchau.